E pessoal, saca só o que voltou aqui na Batcaverna. A Sunny Brinquedos! Ano passado a gente tinha feito um anúncio com eles, né, dessa nova linha de bonecos. E agora eles voltaram expandindo a coleção deles. Aqui ó, essa coleção dos bonecos de 30cm tem novos personagens. Como esse Charada. Aproveita que o Charada já vai ser o vilão do The Batman. E compra esse Charada pro seu afilhado, pra você mesmo. Porque ele tem vários pontos de articulação. Pô, tem até no cotovelo. Geralmente esses bonecos grandões não tem tanta articulação como esse. Aqui ó, eles tem 11 pontos de articulação. E são da primeira edição. Pô, eu acho que eu não tenho 11 pontos de articulação. Mas não é só isso que eles mandaram aqui. Eles também tem a manopa do Batman. Aqui ó, aqui ó, aqui ó. Thanos, você faz isso? Não, né? Eu posso fazer isso a noite toda. E aqui ó, essa luva tem o modo de batalha. E o modo de missão. E aqui ó, olha só que legal. Você nem precisa apertar o botão, ó. Então no momento que você fica usando a manopla, dando soco. Ele dá os efeitos especiais. Muito legal! Por que não tinha isso quando eu era criança? Por quê? Então gente, fica aí a nossa recomendação dos brinquedos da Sunny. O link da loja da Sunny tá aqui na descrição. Não deixe de clicar. Feito, dado o nosso recado muito importante nesse vídeo. Vamos falar da novidade do filme The Flash. Rapaz, eu sinto que esse filme tá chegando cada vez mais perto. O diretor Andy Muschietti revelou essa imagem com o símbolo do Superman. E essa imagem aí fez todo mundo perder a cabeça. Simplesmente porque o símbolo desse Superman tá exatamente igual ao do Superman Henry Cavill. E isso daí, na minha opinião, talvez seja um indício de que eles não vão assim abandonar completamente o DCU. E assim, com essa imagem, aquele padrão de divulgação das imagens com os logos dos heróis continua. A gente teve a do Batman, a gente teve a do Flash e agora a gente teve a da Supergirl. Já pensou se na próxima ele divulga o logo da Mulher Maravilha, do Lanterna Verde? Aí sim, todo mundo perde a cabeça. Mas a questão de fato é, de quem que é esse símbolo do Superman? É do próprio Superman do Henry Cavill? É de uma Supergirl? É de uma Superwoman de um outro universo? Mas essa imagem aí, pelo fato do símbolo S ser igualzinho do Henry Cavill, eu acho que esse é um bom indício de que o Andy Muschietti não vai abandonar completamente o que o DCU estabeleceu. Eu acho que sim, essa imagem passa uma certa esperança que o Superman do Henry Cavill pode voltar. Porque eles não estão ignorando as coisas do Henry Cavill. Eles não estão ignorando e colocando debaixo do tapete como alguns executivos da DC estavam fazendo. Não, o Andy Muschietti está referenciando e dizendo que de fato isso existe, está no multiverso, está em algum lugar. E olha, nesse momento entre não ter mais nada e pelo menos ter uma referência, eu acho que já é um progresso. E uma fagulha de esperança para o Henry Cavill voltar um dia. E assim ó, antes que você perca a cabeça... Oh meu Deus, o Henry Cavill é do filme do Flash. Não, calma. Esse símbolo aí não é do Superman em si, é da Supergirl. Porque a gente sabe que a Supergirl vai estar no filme do Flash. Que é aquela atriz, né, a Sasha Kale, que foi escolhida há algum tempo atrás. Inclusive o vislumbre do uniforme já mostra que esse visual da Supergirl pode puxar bem para o lado do clássico. Porque a Supergirl clássica dos anos 80, dos anos 70, a capa dela também junta com o S, fazendo todo um vermelho para cima até a capa. É uma peça única. E nessa imagem aí que o Andy Musquietti revelou, a gente com certeza consegue ver o mesmo desenho. Só que com o material usado na roupa do Superman Henry Cavill. Isso reforça que a Supergirl que vai estar no filme é a Kara Zor-El. Porque existe uma outra possibilidade, já que é um outro universo, dela ser uma versão feminina do Clark Kent. Porque isso já aconteceu nas HQs. Existe uma terra dentro do universo da DC que todo mundo tem um gênero invertido. Quem é homem é mulher e quem é mulher é homem nesse universo. Então a Mulher Maravilha é o Homem Maravilha. O Superman é a Superwoman. O Batman é a Batwoman. E isso é só nessa terra. E as pessoas estavam especulando que o Flash, ao viajar entre uma terra e outra, iria passar por essa terra onde tudo é invertido. E assim, ainda existe essa possibilidade. Até porque o uniforme que a gente tá vendo aí, é praticamente o uniforme do Henry Cavill adaptado pra Sasha Kale. Então isso também não tá descartado. Existem essas duas possibilidades. Ou ela é a Supergirl Kara Zor-El de uma outra terra. Ou ela é a Superwoman de uma outra terra onde tudo é invertido. Essas são as duas possibilidades que eu acredito. E assim ó, enquanto eu tava fazendo todas essas teorias, a Sasha Kale postou lá no Twitter dela e meio que apagou algumas possibilidades. Ela colocou a foto que a gente tá vendo. Mas também falou assim ó, Supergirl. Então eu acho que a teoria da Superwoman de uma terra diferente foi pro espaço. Confirma ela como Supergirl. Só que agora eu também vi uma outra teoria que também faz um certo sentido. De que essa Supergirl, na verdade, é a filha do Superman. Porque assim ó, no universo do Injustice, tem uma pequena saga que é como se fosse um EC. E nessa história, o Superman nunca fica do mal. A sua filha nasce. E essa filha, que se chama Lara Lana Kent, ela acaba se tornando a Supergirl. E se vocês olharem pro visual dela, e pra própria roupa, vocês vão perceber que ela é muito parecida com o perfil da Sasha Kale. Então assim gente, será que é assim tão impossível? O Superman do Henry Cavill ter tido uma filha, e essa filha vira Supergirl. E daí toda a parte do DCU, que tem a história do Batman do Ben Affleck dentro do filme, aparece essa Supergirl aí como filha do Henry Cavill. E daí, de certa forma, eles podem até conectar com o Snyder Cut. Porque o Snyder Cut termina com o cliffhanger da Lois Lane estar grávida. Então olha, eu não sei, será? Porém, o mais importante dessa notícia, não é exatamente quem que é a Supergirl nesse filme. E sim a conexão dela com o DCU. Porque o S no peito dela, é exatamente igual ao S no peito do Henry Cavill. Então assim gente, eles não estão descartando completamente o DCU. A gente ainda pode ter essas referências do universo do DCU. E olha, se ainda pode ter as referências do DCU, absolutamente nada impede que o Superman Henry Cavill apareça em outros filmes, ou mesmo nesse filme. Vocês estão vendo as possibilidades? Porque eu estou vendo, eles não estão ignorando completamente o DCU. O Andy Musquiet, pelo que eu estou vendo, ele vai tentar fazer a ponte do velho DCU pro novo DCU. E ele não vai descartar completamente o velho DCU. Ele vai tentar manter algumas coisas. Ou pelo menos vai manter o legado de algumas coisas. E olha, essa dica com o símbolo do Superman, exatamente igual do Henry Cavill, eu acho que é a maior das dicas. A dica de que o Henry Cavill não está descartado. Eu acho que ele não é carta fora do baralho ainda. Ah Gabriel, mas isso é bait do diretor pra gente acreditar nisso. Não, pode ser bait dele mesmo. Mas assim, a gente chegou num ponto que eles tanto ignoravam o Henry Cavill, que eu pensei que iriam varrer ele debaixo do tapete e iriam ignorar completamente esse Superman. Porque afinal, né, é o Superman do Snyder. Aquele Superman carrancudo, que não tem esperança. Não concordo com isso, mas é como eles estavam enxergando lá dentro da DC, dentro da Warner. Ignora completamente as coisas do Snyder e tenta trazer essas novas coisas aí que estão vindo com esses outros filmes. Isso daí eu acho um movimento muito errado. Eu acho que eles estão no direito de querer se afastar da questão do Snyder. Mas eu acho muito idiota simplesmente ignorar tudo que aconteceu antes. Eu acho que a gente realmente precisa do filme intermediário pra fazer essa ponte. E me parece que o filme do Flash com o Andy Musquete é a pessoa ideal pra fazer isso. Mas assim, gente, isso daqui é só a minha opinião. Eu tô muito curioso pra saber a opinião de vocês. Por favor, comentem aqui embaixo se vocês acham, né, que o Superman do Wayne Cavill ainda vai ter alguma chance nesse novo universo. Valeu, gente, muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o nosso vídeo, né, sobre a revelação da Supergirl no filme do Flash. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixem aquele joinha e inscrevam-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.